Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Global, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre sucesso pessoal e profissional, não naquela visão mais voltada para autoajuda, mas sim naquela que realmente funciona. E eu vou trazer aqui muitos insights para você, inclusive, pensar a respeito do teu sucesso, a visão que movimenta você em direção ao que você quer atingir. Bom, através da minha jornada eu olhei e percebi dois momentos de grande importância que até hoje me acompanham. O primeiro deles é você acreditar que é possível. Veja só, você visualiza o que você quer, sabe que tem algumas pessoas que já conseguiram, já chegaram onde você quer e percebe que alguma coisa você precisa fazer para chegar lá. Existe um trabalho, uma linha do tempo onde você vai precisar se dedicar para alcançar aquilo que você imagina. Em determinado momento você não acredita que aquilo é possível. Eu, lá atrás, inclusive, chegava a desacreditar, achar que quem vivia de internet era mentiroso e não faturava milhões como eles divulgavam. O famoso seis em sete, sete em sete, que era muito batido quatro anos atrás. Acredito que ainda hoje é muito possível que você escute bastante esse linguajar do meio do marketing digital. E naquele momento caiu uma ficha para mim que era muito importante, primeiro, que eu acreditasse e, segundo, que eu fizesse a minha parte. Ou seja, uma vez que eu acredito que é possível, uma vez que eu acredito que alguém já foi lá e já realizou, eu olho para dentro e percebo que eu preciso fazer a minha parte, senão eu não vou conseguir chegar até onde eu espero. Então, o acreditar envolve em você crer que é possível e acreditar que também você é merecedor de alcançar, pensando que você vai precisar realizar algo, vai precisar sair da inércia. O segundo ponto é aceitar. Cláudio, mas como assim aceitar? Eu já acreditei que eu posso, então aceitar é mais fácil. É um ledo engano você imaginar que é fácil aceitar. Talvez até para alguns sejam. Não é o meu caso, tá? Para mim também foi difícil aceitar que era possível realizar. Por que isso? Porque no meio do caminho, quando você percebe, primeiro, você acredita e você percebe que é possível acontecer, você já está no meio do caminho da aceitação. A outra parte é você aceitar que aquilo tudo é possível para você, você é merecedor, você vai lá e vai alcançar. E eu já vi muitas pessoas travarem realmente nesse ponto, no ponto da aceitação. E para mim também não foi diferente. Quando eu cheguei nesse ponto, o que eu imaginava? Que eu, sendo bem-sucedido, eu ia acabar me afastando das pessoas que eu mais amo. E aí eu estou falando dos meus pais, estou falando da minha família, eu não ia conviver, não ia ver meus filhos crescendo. O que na verdade, gente, assim, sendo bem franco e direto com vocês, nada mais é do que uma ilusão do cérebro. Por que o cérebro faz isso? Porque uma vez que ele mostra para você que você vai se afastar das pessoas que você ama, o sucesso tem um preço, como já dizia lá atrás, todo mundo já ouviu falar disso, você acaba por não se movimentando. E uma vez não se movimentando, você continua na sua zona de conforto. O que para o cérebro, como grande gastador de energia, é algo importante que aconteça. Então, o cérebro faz de tudo para economizar energia. E você vai precisar movimentar e repensar muita coisa do teu dia a dia para trazer essa energia e sim viabilizar o que acontece. Mas o fato é que você não precisa entender de neurociência para entender que existe sim um preço a ser pago. E você, nesse momento, fica ali entre a cruz e a espada. Por um lado, você já acreditou. Por o outro, você precisa aceitar que aquilo tudo é possível. Então, imagina que eu, quatro anos atrás, imaginava que eu ia abrir uma empresa nos Estados Unidos, que eu ia viver dessa empresa, eu ia, inclusive, poder morar fora do Brasil, eu ia conseguir realizar treinamentos fora, em capitais como Londres, Lisboa, São Francisco, Cambridge. Isso, para mim, era quase que uma utopia. Então, no momento que eu passo a acreditar que sim, é possível fazer, aquilo me leva para a ação. Eu passo a agir e, uma vez que eu passo a agir, eu também passo a ficar ali no meio do caminho entre acreditar e aceitar. Ou seja, um passo e meio já foi dado. Porém, eu preciso vencer ainda uma última barreira. Qual é a última barreira? A aceitação incondicional de que isso vai acontecer e, para mim, e é só questão de tempo disso vir. Alguns pontos de alerta para você. Pode ser que você precise vencer algumas crenças, mas, principalmente, vencer a você mesmo. Quando você visualizar e perceber que você acredita que é possível, você está fazendo a sua parte, você aceitou que aquilo que você desenhou para você vai acontecer e é questão de tempo. Então, alguns medos podem vir à tona, como esse que eu falei, que nada mais é do que o medo de perder o amor de alguém amado, da pessoa amada, seja lá ela quem for, tendo vínculo sanguíneo ou não. Então, isso aí você precisa cuidar. Existem algumas técnicas para você cuidar disso. Você pode fazer uma meditação guiada, você pode fazer uma respiração profunda, você pode fazer uma visualização enquanto essa respiração acontece, de tudo isso acontecendo e você aceitando, percebendo, inclusive, que essas pessoas amadas, que estão próximas a você, elas vão aceitar também, vendo que você é merecedor desse sucesso, você trabalhou para isso. E elas vão não só te apoiar, mas te ajudar a alcançar aquilo que você quer, não se afastando, mas se aproximando ainda mais de você. É um caminho difícil, é um caminho árduo, e que demanda tempo. Pode ser que para alguns seja mais rápido, para outros seja mais devagar. No meu processo, isso demandou algum tempo. Eu diria meses, talvez anos, para vencer essa barreira, porque é algo que eu me debato há algum tempo. Quando tudo der certo do que eu imaginei, como é que eu vou estar e o que vai acontecer na minha vida? Será que eu vou perder realmente o amor das pessoas que eu gosto? Eu não vou ver, por exemplo, meus filhos crescendo. Então, essas são imagens horríveis que você deve se proteger e se preparar, porque rotineiramente, muito dificilmente, você não vai ter esse tipo de bloqueio, esse tipo de barreira. Eu aprecio bastante as pessoas que não têm, mas eu acho que elas não existem. Até porque o que eu vejo hoje é que quando você atinge um patamar maior do que o que você está, o desafio simplesmente aumenta. Mas a questão de você acreditar que você pode ir além e aceitar que você pode, ela continua com você. Então, é algo que você continua brigando o tempo todo, à medida que você vai avançando e superando novos desafios. Então, a dica aqui é, primeiro, perceber que você consegue resolver isso. Esse também é um medo comum que muitas pessoas enfrentaram. Diria que todas as pessoas que estão em um patamar onde você quer chegar, muito provavelmente passaram por isso, a não ser que seja um patamar muito mediano. Ou seja, as pessoas nem pensaram muito e chegaram lá. Diria, por exemplo, uma pessoa que está crescendo dentro de uma empresa, começou cedo e está lá galgando novos patamares, está crescendo dentro do negócio. Talvez ela não tenha nem parado muito para pensar a respeito disso, ela foi simplesmente levada a isso. Mas quando o objetivo é algo cabeludo e audacioso, como diria Jim Collins, você acaba por algum momento descrendo que você consegue realizar isso e aí vem todo esse conflito que você precisa lidar. Então, primeiro, observe que outras pessoas já passaram por isso. Segundo, você não está só. Terceiro, existem técnicas. Você pode buscar formas de trabalhar isso e ter paciência com você mesmo. Saiba que você vai superar aquilo que você se propõe a superar. Agora, vai demandar tempo e eu não posso te dizer que vai ser uma semana para você ou um mês, ou um ano, ou dez anos. Todo mundo tem o seu tempo e todo mundo vai trabalhar com aquele tempo que é seu. De nada adianta eu falar para vocês quanto tempo levou para mim porque isso não é uma régua e não é exata. Para mim foi de um jeito, para outras pessoas vai ser de outro. Então, o que eu quero com esse vídeo é que você perceba que esse caminho aí é um caminho do próprio desenvolvimento pessoal. Para alcançar um novo patamar, você vai precisar se desenvolver enquanto pessoa para chegar até onde você quer chegar. Então, imagina que hoje você tem um DNA, uma foto, um formato, um mindset, digamos assim, uma forma de pensar e de se comportar porque você está aqui. Quando você percebe que está aqui, mas não é onde você quer estar, onde você quer estar é aqui, você já começa a canalizar energia, formas de estar, dessa postura de quem está aqui. E, obviamente, quando você chegar, você vai estar diferente. Não significa dizer que você vai perder o amor de alguém, que você vai se afastar de quem você ama, a não ser que você queira. e eu costumo dizer que esse formato potencializado, ele só vai mostrar quem você é. Então, nada melhor do que você começar a se desenvolver pessoalmente no hoje, porque amanhã, quando isso acontecer, você vai estar desenvolvido e você vai trabalhar com muitas questões relativas ao ego, relativas à posse material, relativas a tudo do que você deseja atingir. Eu confesso a vocês, inclusive, que em determinado momento eu estava dentro de um centro espírita, bastante atuante, palestrando, participando do dia a dia, das reuniões de planejamento de um centro, e eu percebi que não era o caminho que eu gostaria de continuar. até porque eu percebia que eu ainda tinha muita coisa para realizar e eu ficava daqui olhando para cá. Esse aqui era o centro e aqui era onde eu queria chegar profissionalmente. Então, esse caminho aqui eu percebi que eu precisava primeiro passar por ele para depois vir para cá, para depois vir para o caminho espiritual. E o caminho que eu decidi qual foi? Continuar trabalhando o meu desenvolvimento pessoal atrelado ao espiritual. não quero dizer também que seja receita para ninguém, eu estou apenas relatando como funcionou para mim para você ter um parâmetro aí com o qual trabalhar e de repente escolher uma forma que funcione para você. Tá bom? Então, eu dei aqui algumas dicas, algumas estratégias que eu utilizei aí que são perfeitamente acessíveis aí para todos vocês. Inclusive, nos nossos treinamentos a gente inicia num caminho e vai aprofundando nele. Então, nosso primeiro degrau é o mentor extraordinário onde você planeja tudo o que você quer atingir. Já trabalha ali algumas questões de ego, de sombra que vão envolver você, mas é na tripla certificação, na mentoria high ticket onde a gente vai trabalhar mais fortemente esses itens que invariavelmente vão atingir você e que vão precisar de acompanhamento. Se não o nosso, com a mentoria, com os treinamentos que eu falei, de repente, de um terapeuta, alguém que você confie que vai poder te acompanhar nessa jornada. Quero trazer algumas pessoas que me ajudaram aqui. Quando eu fiz uma virada de chave dentro do Empretec, primeiro foi uma terapeuta, a Marli. A Marli me acompanhou por praticamente sete anos, uma evolução gigante porque vinha muito insight, vinha muita busca e eu tinha o parâmetro da mentora para me ajudar. Outro momento também, outro ponto importante são os amigos, os amigos estarem conscientes, sabendo onde você quer chegar e poderem de alguma maneira contribuir para que essa jornada não seja tão dolorida, porque muitas vezes você se confronta com você mesmo e essa é uma luta que você não tem como vencer, apenas aceitar e trabalhar para melhorar. Então, é difícil você lutar contra você mesmo querendo vencer. Na verdade, você vai se desenvolver nesse caminho e é uma jornada longa. Na minha opinião, é uma jornada que não acaba. Por quê? Como eu falei, você atinge um certo objetivo, você vai querer outro mais à frente. E atingiu esse, você vai querer um outro mais à frente. E assim, você vai nesse caminho se modificando e melhorando a si próprio, melhorando o seu ambiente, melhorando o ambiente à tua volta. Espero ter contribuído, não embaralhado a cabeça de vocês, porque são itens que eu tenho percebido cada vez mais presentes nas mentorias que eu faço e também nos mentis que eu acompanho em determinado momento. Eles chegam ali e é muito importante acreditar e aceitar para você vencer essa barreira. Até breve, até o nosso próximo vídeo. lembra de dar aquela curtida marota e também, se você não segue, seguir o nosso canal. Até breve. E aí E aí